Música Foi admitida pela CCJ em reunião nesta quarta-feira a tramitação do projeto de emenda constitucional de autoria do deputado Jair Mioto que isenta de IPTU imóveis alugados por qualquer religião para uso em suas atividades A relatora, deputada Ana Campagnolo, explica o voto pela admissibilidade É um projeto que reconhece a imunidade que já foi inclusive apontada pelo próprio STF imunidade dos templos quanto ao pagamento do IPTU E neste caso, o projeto do deputado Jair Mioto vem ampliar, aumentar a abrangência dessa imunidade para os prédios que também são locados, para locais que foram alugados por algum templo religioso de qualquer religião Na mesma reunião, os membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto da deputada Ana Campagnolo com emenda substitutiva global do deputado Ismael dos Santos que proíbe o governo do estado de deletar comentários críticos em suas redes sociais Nós observamos que esses perfis relacionados ao poder público, ao poder executivo estavam tendo uma administração, uma gerência de mensagens deletando o comentário dos cidadãos a respeito desta cobrança de lisura no tratamento da coisa pública ou de qualquer outro questionamento ou crítica Então, para coibir que o cidadão seja impedido de fazer suas críticas em publicações oficiais relacionadas a temas oficiais ligados ao estado, a coisa pública Nós apresentamos esse projeto Ele sofreu alteração com emendas que justificariam por exemplo, a exclusão de mensagens extremamente ofensivas, racistas ou que contivessem graças à emenda do deputado alguma notícia falsa E aí E aí E aí